Aqui o negócio é pedra sobre pedra, não tem esse negócio, é sucesso que o povo gosta. Olha quem vem chegando aí, Sandy Júnior, bichinho preguiça. Bichinho preguiça. Bichinho preguiça, vê se toma tempo nessa vida e de uma vez vai estudar. Na segunda-feira você tá de mal humor, estudando, pensa pra você encher o morro. Vem a sexta-feira você sobe a jogar bola, arranja uma desculpa e dá o cano na escola. Você é um bicho preguiça, bicho preguiça. Todo dia você fica de barro no ar. Bicho preguiça, bicho preguiça. Vê se toma jeito nessa vida e de uma vez vai estudar. E na quarta-feira ninguém tira ela da cama, diz que está cansada e comigo só reclama. Vem a quinta-feira, vem a quinta-feira e não sai do telefone. E sem tomar banho, troca roupa, pega e tome ele. Bicho preguiça, bicho preguiça. Todo dia você fica de barro no ar. Bicho preguiça, bicho preguiça. Vê se toma jeito nessa vida e de uma vez vai estudar. E na sexta-feira a danada dá no pé. Sai com as amigas e já pensa que é mulher. Sábado e do domingo você vem e dá conselho. Eu não aguento mais esse moleque é um vermelho. Ele é um bicho preguiça, bicho preguiça. Todo dia você fica de barro no ar. Bicho preguiça, bicho preguiça. Vê se toma jeito nessa vida e de uma vez vai estudar. Vai estudar.